Saudações NetBabaticas, sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal Hoje temos aqui também a atualização da loja de Fortnite para o dia 29 de nove de 2019 Será que vem a versão do guarda do humor feminino? Quem sabe? Temos aí hoje o Didimir, portanto eu estava a jogar com ele Portanto ele está para aí, é este o nick dele Portanto eu vou fazer a análise da loja, depois vou-lhe perguntar a opinião dele Faltam 20 segundos pessoal, não esqueçam de usar o meu código de criador, NetWeb Basta escrever NetWeb e aceitar e todos os recursos que vocês me deem Eu vou usá-los para vos dar os seguintes emotes, picaretes, gliders, etc. De vez em quando só, porque isto não é na loja da Joana, nem sequer é Natal ainda Portanto, um minuto, um segundo e já dá, pimba! Aí está! Coração de Pedra Pua! Muito fixe! E as espadas, meu! Glódias do Cupido! Glódias espetacular! Ok, vamos analisar um de cada vez Enquanto isso o Didimir vai analisar a maneira dele, depois eu já peço a opinião Coração de Pedra, excelente! Epá, excelente! Vamos ver aqui a coisa, tem asas, tem a parte, asas do anjo, mas com o retorno dourado 1500 V-Bucks! Pua! 1500, meu! Mas tem que ser! Portanto, temos aqui a guarda do amor, tem umas luvas É um bocadinho diferente, não é? É a versão, tem ali também uma, não sei como é que ele chama, mas aquele colar para a cabeça Aquele da tiara ou como é que ele chama, está muito fixe! Tem ali uma bolsinha de lado, umas luvas pretas Tem ali uns chumbos ali atrás, a sobrada em acenda, cabelo de pedra, muito fixe! Portanto, esta skin já tinha a estátua no cemitério, passou agora para a loja Era uma skin que ia inevitavelmente chegar à loja Portanto, muito fixe! E claro, vou comprar, não é? Pau! Coração de Pedra no inventário Agora, o que é que temos aqui mais? Temos os Gládios de Cupido Ok, os 100 V-Bucks são de espadas com o coraçãozinho cá em baixo Espadas feitas de pedra, portanto, a lamina não é aço, é pedra Digamos assim, isto é parte do conjunto de corações Royal Portanto, também está fixe, vamos ouvir o som É, está fixe Acho que não há mais nada aqui, não é? Não Temos, há mesmo aqui, o brilho, não é? A luna de instâncias de tempo asa Temos aqui a luz estrelissada, já cá estava também O morcego altrón, está cá também, 800 V-Bucks Machado de Vido Temos aqui o feixe noturno e o núcleo iluminado, portanto São retornos à loja Estas duas skins Depois temos, animado, o Glut Também é uma skin assim, um envelopamento para as armas porreirinho É animado, não é? 700 V-Bucks, eu acho que é muito para o gente que é Temos os Voa Santos, portanto, a Burblita está de volta Isto pode significar também que o evento do cubo que nos levou para a Burblita, essa cena toda Possa estar a voltar, possa acontecer já este fim de semana ou não no próximo No evento ao vivo, portanto, temos aqui esta skin Asas Voa Santos e os Voa Santos Também é uma skin porreirinha Diferente Abra a sua mente Pum! 200 Está muito fixe Pum! Portanto, é um gesto E temos também o Passo de Batalha Promoção Portanto, quem ainda não completou o Passo de Batalha Tem aqui a hipótese de ganhar 10 estrelas Subir 10 estrelas E também 500 pontos de experiência Atenção que este fim de semana a experiência está a dobrar em Fortnite Temos então aqui 600 V-Bucks Subiram-nos 10 estrelas Dá para acabar o Passo de Batalha Mas há muitos desafios aí a acontecer Portanto, não vale a pena Acho que não vale a pena ainda Temos aqui na Vibe Também é um emote com ritmo Também gostei E temos aqui este novo Que é a estátua Portanto, que é derivada dentro do coração de pedra Aí está Portanto, estamos a usar a skin E ela fica imóvel durante um x-tempo Espetáculo Vou comprar! Pimba! Estátua! Agora, vou oferecer um presente E agora vou oferecer Que presente? Vou oferecer ao Didi Mira Porque tem estado a jogar comigo Hoje é ele o Felizar Portanto, vai chegar um presente Não é grande coisa Porque eu não tenho muitos seguidores Não recebo muitas compras com o meu código Não é? Mas, é pá É sempre qualquer coisinha a mais E o pessoal fica sempre alegre Portanto, agora vou pedir ao Didi Mira Que recebeu o presente E que tem aos Vai-me dizer o que é que acha desta loja Hoje 29 de nove de 2019 Então, o que é que achas? Está fixe Está fixe Coração De pedra Também é uma skin muito fixe As asas também estão fixe Com o detalhe dourado As espadas Também estão fixe Com o detalhe dourado também As outras skins não se fala Porque já saíram, né? Não tem nada a dizer destas skins E o que eu curti mais desta loja Foi a segunda Coração de pedra E o gloop O gloop é um engloupamento Pronto pessoal Está aí a opinião do Didi Mira Eu sou o NetBev Não esqueçam de usar então o meu código No que põe o criador Não é do Fortnite Vocês também podem usar este código Para comprar os packs E também na Epic Store Portanto, na loja de Epic Games Ou comprar outro tipo de jogo Ou outro tipo de conteúdo Que não seja então Fortnite Usem o código Abusem dele E tudo o que vocês comprarem Vêm alguns deuritos para mim Que eu vou usar então Para vos oferecer em skins Eu sou o NetBev Arrasem!